o autor do projeto, na realidade nós estamos vivendo um processo muito diferente, difícil e essas medidas são fundamentais, o funcionário público ele não é diferente, no entanto se você for colocar em comparação os profissionais da área da saúde, por exemplo, que sobrevivem com 1.200 reais, não tem que falar em diminuição de salários, são servidores públicos mas que infelizmente tem um valor de salário muito aquém do que deveria ganhar, então acho justo que esse projeto de lei seja aprovado dessa forma sem a redução do salário dos profissionais, independente de ser da saúde ou da educação ou administrativo que ganham muito pouco fora do mercado, muito diferente do que o mercado, muito obrigado e parabéns pela proposição. Deputado Eleomar